Pega a porra do Thiago Galhado, enfia no cu, enfia onde tu quiser, mano Pega esse Thiago Galhado e encorra na puta que pariu, viu? Viu que o meu time não precisa disso não, porra Parceiro, jogador que não quer jogar no meu time, eu quero que vá pra puta que pariu, mano Não quer jogar, não tem, o Thiago Galhado é único no time, no jogo, no futebol Eu quero que o Thiago Galhado vá pra puta que pariu, mano Não quer jogar no meu time, vá pra porra Vá pros coloridos, vá pro outro lado, vá pro piscina, vá pra puta que pariu Pega a porra do Thiago Galhado, enfia no cu, enfia onde tu quiser, mano Pega esse Thiago Galhado e encorra na puta que pariu, viu? Viu que o meu time não precisa disso não, porra Parceiro, jogador que não quer jogar no meu time, eu quero que vá pra puta que pariu, mano Não quer jogar, não tem, o Thiago Galhado é único no time, no jogo, no futebol Eu quero que o Thiago Galhado vá pra puta que pariu, mano Não quer jogar no meu time, vá pra porra Vá pros coloridos, vá pro outro lado, vá pro piscina, vá pra puta que pariu